Eu não vou aguentar nem chupar ela. Por que? Não, pode tirar ela. Tira uma? Você não vai aguentar nem chupar essa uva aqui. Porque ela não tá boa não? Não, ela ainda vai uns 20 dias pra ficar boa, mas... Tira um pequenininho, então deixa. Eu só queria que você sentisse a diferença de uma pra outra. A uva... Essa é aquela BR Vitória? É... A partir do ano que vem aqui, eu já vou ter produção dela aqui. Esse é o primeiro ano? É. É dessas que eu vi no Chile. Não, tem muitas. Às vezes é a Isis. Não, mas no Chile é pra produção de vinho. Parecido assim, bem medido. Não, mas tem muitas variedades, né? A Isis também é assim. Vamos lá, vamos ver aqui, o Roque. Como é que ela tá? Aquela uva de segunda moda, ela tá começando a madurar agora. E, ó, quando você podou essa uva? Eu não sabia, mas eu não sabia. Ah, então aquela você podou no começo e essa no fim? Como vocês estão vendo, poda é diferente. Época é diferente. Aqui é o horror, né? Aqui é o horror? Aham. E ela, você acha que já ficou no ponto, já? Também não. Também não, né? É precoce essa uva. Essa com 90 dias, ela já dá ponto. E aí, você quer fazer um dinheirinho mais rápido? E aí, sabe quanto é vinho? Aí, agora dá pra buscar aqui pra gente fazer mais. Qual é essa aí? Aqui, ó. Esse aqui, qual que é? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui tá fazendo uma reportagem aqui sobre os vinhos. Sobre o melhor vinho da uva. Mas é só comestível essa, na verdade. É que sempre a gente aprende aqui. É. Ó, aqui eu vou te mostrar a Vênus. Como é que ela tá? Vamos ver. A Vênus, você vai querer levar... Ah! Não, a Vênus lá, todo mundo lá tá brigando por causa da Vênus. É muito boa. Eu fiz uns enxertos nela, dela. Carregou esse pézinho aqui, ó. Então, essa aqui é a Vênus. Experimenta esse cacho aí pra você ver. Precoce, precoce. O 90 ao dia ela tá madura. Juarez, vem cá pra você experimentar a diferença. Vem cá, vó. Vem cá, mãe. Então, essa aqui é a Vênus. Todo mundo tá correndo atrás aí no sítio do Sérgio aí, ó. Olha o cachinho aqui. Essa é a primeira. Mas todas... Você tá fazendo no cavalo tropical? Ou você mudou aqui? Não, o cavalo... O cavalo não... Pra você aqui não tá influenciando muito. Não influencia muito, não. Você pode fazer em qualquer cavalo. Ó, Juarez. Experimenta aqui esse cachinho pretinho aqui e fala a diferença. Muito sabor. Experimenta aí. Pode tirar esse aqui? Pode tirar. Acorda com a tesoura. Aí você experimenta pra sentir a diferença de sabor. Só pra você entender. Hummm. Tô fazendo careta. Experimenta essa daqui agora pra você ver. Essa aqui que você vai fazer careta. Experimenta aí, mano. Nossa, que miudinha. Muito docinha. Parece Maria Pretinha, né? E essa vai ser pra... Vai ser pra... Mãe, vem experimentar essa. Vai aprender pra comer mesmo? É, essa vai também. Então cada uva... Mas aí o que... Essa é boa, hein? Você é vendo? E precoce. Com 90 dias ela... Já tá assim. Então... Aqui vai experimentando. O que define a uva é se ele consegue... Cada uva tem um clima, tem uma situação diferente. Um cultivo diferente. Pode jogar pras galinhas. Elas comem. Elas comem. Você vê. Essa aqui não gostou não? Não tô. Não tô comendo não. Até as galinhas comem uva aqui. Como que essa aqui tá gostosa? Essa pequenininha. É a variedade. Aí você vê. E foi podada uns 20 dias por último daquela... Dessa aí, ó. Hummm. É que essa daqui eu acho que é... Acho que aquelas abelinhas pequenininhas lá... Que dá pra minha uva docinho, sabe? É. Então vocês tão vendo. A Vênus aqui. Ganhou da Benicata. Ganhou da Brasil. E ganhou da Queerrou. Que maravilha. Olha. Aproveitam tudo. É um... É. Olha. Essa Vênus aqui é bem falada, hein? Essa é. E muda o valor de uma pra outra, ô Chiquinho? Não. Nós aqui não muda não. Pra nós é a mesma coisa. Pra você não muda nada. Tá saindo do mesmo jeito. Mas o cultivo é diferente. Às vezes uma precisa de mais... Mais veneno. Mais tratamento. Vamos lá. A diferença é essa daqui, ó. Você vê. Essa uva aqui, ela não foi raliada o cachinho daquela tesourinha. Hummm. Já essa daqui, ó. Deixa eu te mostrar um cachinho. Raliado? Ele tá pegando até aqui, ô Chiquinho. Tá pegando? Tá. Não. Tá pegando é dos dados, não é? Não. É daí, pai? O meu tá conectado aqui, ó. Ó. Aí você tem que... Você tem que raliar ele aqui, ó, né? Mas esse aqui não é... Qual que é esse aqui? Essa é a Benitat. É assim. A Vênus ali não precisa você fazer isso. Não precisa porque o cacho dela já... É, é. Raliar, Jules. Aqui, ó. Só pra você entender. Esse aqui, ó. Esse cacho aqui é essa aqui. Ó, vó. Vem cá pra você entender, vó. Elas ficaram aqui, ó. Raliar, o que acontece? Quando o cacho parece que tá bonito assim, ele tem que vir tirar uns 20% do cacho e jogar fora. É. Pra poder... Elas ficar grandes. As que vão ficar, vão ficar grandona e bonita. Tem espaço pras outras crescerem. Senão uma vai esmagar a outra e vai perder tudo. É o que aconteceu com a sua, né? Deu uma carga. É. Aí você fica com dó de tirar. Você é um monte de dó. Não, eu vou cortar. Quando você fica com dó, aí fica... é pior. Aí morre tudo. Aí pede tudo. Pede tudo. E quanto mais você tira, ó. Foi bem tirada, a forma que ela ficou com as balas bem bonitas. É. O que tem o cachorro dentro da boca? É o osso que eu trago e joga aí pra eles. Aí se diverte. É. Eles ficam andando a roça inteira. Esse osso aí, você vai pra esquerda. Aí eles vai em terra. E agora, o que que você tá entendendo aqui que dá pra ficar? Que você já colocou muitas variedades aqui, já mudou, alterou. É. Agora, a gente já vai partir desse ano, a gente é que nem a Brasil. Já vou diminuir bem a ela, né? Você acha que a Brasil... Vou ficar mais ali onde é a Brasil, vai ser mais a Vitória e Vênus. E aqui onde é a Benitaca, aí vai ser Núbia e Vênus também. Também muito boa. Nossa delícia também. Então, o que que acontece? São uvas assim que dá menos trabalho, né? E usam também menos fungicida, né? É, não... São mais resistentes aos fungos, né? Mas é isso aí. Núbia, Vênus, essas... Vitória. Vitória, são as três que... É, então assim a gente vai trocando agora, né? Lá em Petrolina é a Vitória. Vitória e Isis. São muito... Muito boas mesmo. Vamos mudar, né? Vamos ver se a gente consegue nesses mesmos... Nesses mesmos... Aproveitar os mesmos cavalos e ir mudando, né? A gente vai plantando o outro, né? Mas aí, a Kyoho e a Brasil não... Você achou que não foi vantajoso mesmo, assim? Não tá assim? Ela... A Brasil, ela é um ovo muito boa, assim. Ela tá bem madura, só que demora muito, né? E ela é muito... Dá muito fungo, né? Brasil, Benitaca... Elas tão dando muito fungo. Ah, a seleção é que tem mais facilidade pra... É, mais resistência. E depois a gente tem que trabalhar com elas muito com a tesourinha também. Ah, e é cansativo. Não acaba sendo cansativo, né? É. E é isso aí. Aí, acaba aumentando o custo. O tempo do trabalho também, né? É. O custo-benefício fica pouco. E é isso aí. Pessoal, entra no Facebook do Francisco Caltolino lá, né? Vai estar na descrição. Compre a sua uva lá e a gente vai chupar aqui agora. Tchau, tchau. É, essa aqui, Afra. Essa aqui deve passar lá. Então, ó. Essa uva aqui é degustação aqui, hein? Degustação. Essa não tá vendendo aí. Não tava comércio ainda, né? Ah, tá. Ele já tá aprovado. É aprovadíssimo aí. Ah, então nós vamos... Você fala Vênus, né? É Vênus. Ela é ruim pra pegar enxerta. Só isso aí que eu achei ruim, né? Mas você ainda tá vendo se vai valer a pena ou você tá... Não, ela vale a pena. Chega. Isso você já tem certeza. Isso eu tenho. Ah, tá. O colega meu ali, vixe, ele tira de três, quatro mil quilos por sapo. Só dessa daqui. Quando você pega a tapa... Só na Vênus, ó. Começa a engrenar e é bom. Aí é bom, né? Mas assim, é que nem aqui. Eu faço enxerta e perdo muito enxerta. Eu fiz vários aqui, ó. Esses que tão perdidos aí. Tudo dela perdeu. Não sei porque que ela é ruim de pegar enxerta. Pega do senhor e vai ganhar mais aí. Tem uns caminhões que passam aqui, as carretas. Eles buscam lá. Aí a azulvinha aí, ó. Vou voltar depois. Danúbia que foi feita em julho. Em julho, ó. A gente tá em maio, né? Então agora eu tiro esse daqui, ó. Corta fora o antigo, né? Antigo, aí fica só ela, né? Continua, então não perdeu o cavalo, não perdeu nada. Não perdeu, ó. Deixei só sair um bruto lateral aí e aproveitei ele, né? Mas já veio forte, hein? Pra lá de forte. Tá doido? Vamos lá. Acho que agora eu vou pegar uns cachos de uva selecionados aqui. Dá uma limpeza nele. Essa limpeza sempre é importante, né? Ah, é porque senão eu sei. Pro cliente. Rush quando eu gêem a 24h² mesmo. Uh. Péss força. Sei Netzuit. Chosepodamus. Aliás! ¿ Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto